50 tons de brisa Conhecidos de que a vida é uma viagem Esquece que a passagem é só dia Se acorrentando pensando que é liberdade Liberdade pra ser vivida A lata que chacoalha, bala tropada A calada fissurada e farinha No fundo de tudo é imagem Vejo redes perdidas Não enxugo nem acho certo, mas pra menosar dois simplificam Palavras ao mesmo tempo que valem tudo, nada significa Eles apontam inteiro, esquece que praça tem trens A noite dos pesadelos chegando mais uma vez Só a luz de gravata, ameaça e pra talvez Mas meu filho tem de casa, tenta ser o herói do mesmo melhor Alimentando a fé, todo o tempo Não permite cada porta da quebrada Mas de uma história triste, 500 anos e muitas falhas Tanta falha se limite o holocausto brasileiro Conformado ainda existe Os quer pagar de pitbull, mas nunca foi metade É nois conhece os cachorro que só late É que hoje em dia é só instagram, quer viver de mágica E a natureza cobra a conta se não tarde O legado tá fobado, procurando a vida e vários se perdendo No 50 tom te brisando Chapa não realidade, é outra vida Mano, e o preço que se paga cobra no jogo No 50 tom te brisando O preço da busca da cheque Nunca destino a história contar A mente bagunçada, tristeza, stress Ilusões e brisas tentando puxar Procuro não sei quem nunca foram antes Mexe com a mente dos meninos Essas arminha Nerf Então vai pensando quem caçaram tá no punk punk Porque a cena é muito diferente do seu gank gank E a ironia, nossa história vira filme, gira lucro Pra quem a periferia só é vista de um jeito chupa Como o entretenimento vem de história de luto Realidade é sofrimento e meia quebra de chuva Mas essa que vai e vem, pique de jogo de xadrez Me botei roubando o chefe, amanhã volto outra vez É vida fácil não, mas alguns dias de rei Seu bem mais precioso é a vida viva como convém Lapidado na fome, nós é pique diamante Mais de mil graus nossa história, mas tá tranquilo sem blanche No fim de tudo é brilhante se respeitar o próprio tempo Bom guerreiro é formato no caminhar contra o vento Pelo teu valor pra não te botar preço Sua atitude já usa Volta pra você revistando que tá doce que tá não vai vendo É só conhecer a história dos que foi de sempre Digo tudo que tem valor não podem botar preço No pasto te quitar quanto tempo vai deixar A vida é pela dependendo como tá vivendo No partilus não cuidado pra não se afogar Buscando é cheque Tchau! 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 Tchau!